Emergência? Alô, eu tô com uma dor no peito, moça. É como se estivesse pisando em cima. O senhor tá sozinho? Eu tô em casa, mas eu tô sozinho. Tá, fica calmo que eu vou te ajudar. Eu não consigo respirar, mas acho que eu vou morrer. Eu tô aqui na linha do senhor. Respira fundo, o senhor não vai morrer. Respira. Tá apertando, meu peito, uma dor muito forte. O tabagismo é responsável por mais de 55% dos casos de infarto. O Elinaldo, de 49 anos, de antecedente, ele é só tabagista. Ele referiu uma dor torácica opressiva às 8 da manhã de hoje, que motivou ele a procurar um outro ponto de socorro. Lá, por conta de ser uma dor torácica, realizaram um eletro que mostrou um supra. Tá sem dor no momento, né? Agora tá sem dor. 3,5,5 é melhor. Deixa eu ver o eletro aqui. Ok, a gente vai fazer via radial, cateterismo agora e vai... Vamos começar em breve o procedimento na sala. Obrigado. Dependendo do tamanho e do fechamento total ou parcial da artéria, o eletro pode ter uma alteração que a gente chama de supra-desenvolvimento do segmento. Esse texto é muito importante porque vai determinar o tratamento. Quando a gente fala em infarto com supra, a gente imagina a artéria completamente fechada, né? Então é um miocárdio que tá sofrendo, tá em sofrimento. Se não for aberta essa artéria, num período curto de tempo, esse miocárdio vai morrer e no lugar dele vai ter uma cicatriz. É isso que é o problema. Eu sempre digo que pra que o atendimento seja bem feito, nós temos que ter médicos treinados, temos que ter hospitais bem aparelhados e temos que ter pessoas bem informadas. Você tem que chegar, ou você, ou teu familiar, e falar assim, eu estou com dor no peito, eu posso estar tendo infarto, me atenda rápido. O cigarro, além de uma série de outras coisas, ele aumenta a possibilidade das placas de gordura grudarem na parede dos vasos e ele causa contração, que a gente chama de vasoconstrição, ou seja, contração dos vasos. O calibre fica menor, fica mais difícil de passar sangue. Se eu já tenho entupimento, a chance de entupir totalmente é maior. O paciente veio com infarto com supra. Estamos preparando aqui agora para a realização do cateterismo cardíaco. Caso o exame revele algum achado que determine a realização de uma angioplastia, a mesma está realizada neste momento. Pra gente, um intervalo de até mais ou menos 12 horas determina a capacidade de a gente restaurar a função, pelo menos parcial, desse músculo e a gente sempre espera uma recuperação total quando a gente abre. Mas a ideia é salvar esse músculo que está sofrendo pela falta de oxigênio. Tempo é músculo. Tudo vai depender de quanto tempo ele ficou com essa artéria fechada até a gente poder tratar aqui. Elinaldo? Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriel. Vou participar do seu procedimento aqui. Vou administrar agora uma anestesia local no pulso do senhor. Uma sensação de ardência e queimação. Seu Rinaldo, encontramos o motivo da dor no peito do senhor, tá bom? Agora, pelo mesmo acesso, a gente vai proceder à angioplastia, que é o processo de desobstrução desse vaso, tá bom? Então, coloquei. Tudo no quarto é grave, né? Mas fique tranquilo que tem tratamento. Esse aqui é o stand, tiramos da capinha protetora dele, essa estrutura metálica aqui. Então, ele vai navegar por essa cordinha até o interior da coronária e quando ele chegar no lugar certo, a gente insupa o balão e ele arma lá dentro e se prende à parede do vaso. A pressão tá ótima. Liberando o stand. A gente planejava um stand só, mas faltou um pouquinho proximal. Então, a gente vai colocar um segundo stand ali pra terminar de cobrir. 8, 10, 12 atmosferas. Liberando o segundo stand. Ficou muito bom. Parabéns, Irinaldo. Ficou muito bom o resultado, viu? Tudo de bom pro senhor, querido. Ficou muito bom. Ficou bom. Ficou muito bom. O infarto com supra clássico, a artéria tá completamente fechada. Por sorte do doente, nossa, também, a artéria já tava parcialmente aberta. Esse é o segundo stand sendo insuflado. Aí toda a lesão, toda a obstrução foi tratada. Exatamente o quanto sobrou de músculo, só depois, através de outros exames, a gente vai poder ter uma ideia melhor. Tem que parar de fumar. Não adianta diminuir. O cigarro não traz nenhum benefício e ele traz malefício mesmo em pequena quantidade. O que muda na vida de quem sobreviveu a um infarto? Conheça as histórias de Célia e Henrique no último episódio da série Tempo é Músculo. Tempo é Músculo.